E a gente está bem feliz, bem confiante mesmo com a vacinação de sábado, que aconteceu em todos os três PSFs, das 8 às 17 horas, onde foi bem legal, muitos pais levaram as crianças, a gente ficou bem feliz com o resultado mesmo. Foi em torno de 279 crianças vacinadas. Bom, Reila, agora, o sábado foi o dia D, mas a vacinação da poliomielite, ela segue aqui no município? Sim, ela segue, Luísa, ela segue na parte da manhã, nos PSFs, até as 10 horas da manhã, entre as 7 e meia, 10 horas, essa vacinação segue. O que eu peço? Para os pais que não conseguiram levar no sábado, levar no meio da semana, para a gente poder conseguir vacinar, que é uma vacina importante, como todas as vacinas, mas é bem importante. E essa vacinação, ela vai continuar durante a semana no PSF. Bom, Reila, esse número que você nos deu agora, ele é voltado apenas à vacina de poliomielite ou a todas as outras vacinações, que foi aberto também? Sim, foi aberto, né? Teve, igual mesmo, o PSF da Vila Morena vacinado em torno de 117, né? Comparando também com a poliomielite e outras vacinas. E o PSF centro, né? Teve 82 vacinados, né? Que é da poliomielite. Vacinação da Mangueira também teve 17, então aí no final a gente juntou todas e fizemos um valor, né? E é importante sempre a gente destacar, acho que a gente não pode se cansar em dizer isso, né? De que os pais, eles têm que sim ter essa mão na consciência. A gente vê que não apenas da poliomielite, mas suas outras vacinas de Covid, tem crianças que estão aptas e não procuraram as unidades. Sim, não procuraram, Luiz. Assim, a nossa meta era em torno de 800 crianças, né? Tem bastante crianças pra vacinar ainda. Mas o que a gente pede, assim, humildemente, a gente pede, né? Encarecidamente, que vocês que não foram, levam. É importante. Sei que a gente tá aqui toda semana falando a mesma coisa, né? Mas isso é importante, né? Então tem que levar, né? Tem que levar. A real, eu não consigo esse horário. A gente vê um horário, a gente organiza. Mas tem que vacinar. A gente pretende aumentar essa meta ainda mais. A gente precisa que vocês traguem o filho de vocês. Também, só uma ressalva, além também da vacinação do dia D, nós vacinamos também Covid, tá? De crianças que não tinham vacinado, de 3 a 4 anos. Vacinação atrasada. Teve também de adulto. Teve atualização do caderneta de vacina. Então foi bem legal no sábado.